Olá, muito boa tarde pra você, chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta, dia 12 de abril de 2023. A você que está sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos, a partir de agora então, com nossos destaques do jornal de hoje. Inflação abaixo das expectativas indicada pelo mercado nos Estados Unidos e preços em alta de commodities como petróleo e minério de ferro fazem o preço da moeda norte-americana cair e chegar ao valor mais baixo desde junho no ano passado aqui no Brasil. No início da tarde desta quarta-feira, o dólar era negociado a R$ 4,92 no país, com a Bolsa em São Paulo operando em forte alta. Operação Escola segura que ali a tecnologia é um canal exclusivo de denúncias já em funcionamento pelo Brasil terá investimentos do governo federal por mais segurança aos pequenos quando estão em sala de aula. Risco de incêndio no interior do Maranhão, em abrigo erguido às pressas para acolher vítimas das fortes chuvas no Estado, faz com que a Justiça determine a retirada de 300 famílias do local. O mar de esperanças e que pode selar com a morte o destino de muitas pessoas. Migrantes que procuram de qualquer forma chegar em solo europeu pelo Mediterrâneo. Um relatório da ONU aponta que os três primeiros meses deste 2023 foram os mais mortais na região desde 2017, com mais de 400 vidas perdidas após naufrágios de embarcações superlotadas. Hoje, quase uma rotina, uma triste rotina na região. Você vai ver também a exposição de fotos sobre Brumadinho, que quer percorrer o país, revelando as belezas de uma das regiões mais visitadas de Minas Gerais. O que poderá trazer benefícios aos moradores que ainda sofrem com o rompimento da barragem da Mineradora Vale em janeiro de 2019. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Esta quarta-feira está sendo de olhar atento ao mercado financeiro, com o cenário de inflação nos Estados Unidos, bem abaixo das projeções que eram indicadas, né? E aí a moeda americana, que ontem despencou, chegou hoje ao valor mais baixo dos últimos dez meses. Chegou a operar abaixo dos R$ 4,95. A cotação da moeda norte-americana a R$ 4,92 no início da tarde desta quarta-feira foi a mais baixa registrada aqui no Brasil desde 10 de junho do ano passado. Já ontem, a queda do dólar atingiu 1,17%, com a cotação batendo em R$ 5. Hoje foi o segundo dia seguido de forte recuo. Tudo impulsionado por aquilo que os especialistas definem como ajustes a uma nova tendência de mercado. Com os números da inflação nos Estados Unidos confirmados, bem abaixo do que indicavam as expectativas, apresentado aí um claro cenário de estabilidade, com alta de apenas 0,1%, aumentaram por lá as expectativas de que o Federal Reserve atue com menor agressividade na política monetária. E isso traz impactos em todo o mundo. A forte alta de commodities, como o petróleo e o minério de ferro, no cenário global, também contribuiu para mexer com a moeda dos Estados Unidos. Além disso, essa estabilidade com menor previsão de avanço da inflação americana faz com que investidores por lá procurem ativos de risco mais elevado, como, por exemplo, justamente as ações de empresas brasileiras. Um benefício e tanto ao real. E assim, a economia do nosso país vê chegar aqui ao Brasil um volume de dólares que não havia chegado nesta quantidade nos últimos meses, o que movimentou fortemente o mercado financeiro e contribuiu também para a forte alta da Bolsa Brasileira. Hoje, no início da tarde, a B3, por exemplo, operava em alta de 1,84%, acima dos 108.160 pontos. A variação segue, né? A Bolsa Brasileira segue operando em alta. A B3, a principal Bolsa Brasileira, ela reduziu um pouco essa ampliação. Ela opera agora em alta de 1,54%. Neste momento, a 107.851,52 pontos. E o dólar, né, opera nesta quarta-feira em acentuada queda ainda. O recuo chega a 1,28% neste momento, com a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 4,94. Portanto, dois dias seguidos aí de forte recuo do dólar em relação à moeda brasileira, em relação ao real. A Operação Escola Segura está em funcionamento e tem na tecnologia uma aliada, com um canal exclusivo de denúncias. O assunto também foi discutido neste início de semana entre o governo e empresas, que podem divulgar conteúdos na internet. Quem tiver alguma suspeita de possíveis ataques em creches ou colégios pode denunciar de forma anônima pelo site Escola Segura. Ao entrar na página, é só acessar o campo Comentário e escrever os fatos que geraram a suspeita, sem esquecer de informar o município, o Estado, a escola em questão. Se a informação veio da internet, é importante citar a mídia social. A Operação Escola Segura foi criada pelo presidente Lula após os ataques ocorridos contra professores e alunos em São Paulo e Blumenau, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio do Ministério da Educação e dos Direitos Humanos, a ação pretende devolver ao país a cultura da paz e segurança no ambiente escolar. Segundo o Ministério da Justiça, o monitoramento nas redes sociais está sendo feito pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério. Pelo Twitter, o ministro Flávio Dino anunciou a remoção de perfis virtuais com discursos de ódio. Nós precisamos, para que haja a integridade ou a integração daquilo que nós precisamos nesse momento, que as empresas nos ajudem. Ajudarão de um jeito ou de outro. Ou ajudarão na autorregulação, ou ajudarão porque serão obrigados a ajudar. Depois das fortes chuvas que castigaram o Maranhão, outro problema grave precisa ser resolvido no Estado. Um abrigo onde estão 300 famílias aproximadamente vítimas das enchentes apresenta agora grande risco de incêndio por causa de problemas com as instalações elétricas que foram montadas de forma improvisada. A Justiça já mandou esvaziar o local. A Justiça determinou a retirada de 300 famílias abrigadas num alojamento nas dependências da Paróquia Santa Terezinha, em Bacabal, a 252 quilômetros de São Luís, por causa das condições insalubres do local. No abrigo mantido pela Prefeitura da cidade, estão pessoas que ficaram desalojadas após a cheia do rio Mearim. O Ministério Público considerou o alojamento impróprio para abrigar as vítimas das chuvas no Maranhão. Além de ser muito quente, o abrigo não tem proteção adequada contra a chuva e só tem dois banheiros, além do risco de incêndio por causa do uso de fogões a gás e instalação elétrica inadequada. O Ministério Público determinou o fornecimento de imóveis residenciais provisórios para a realocação das famílias ou ainda a disponibilização do aluguel social no valor de R$ 600, além do cadastramento de todos os assistidos e o fornecimento de um plano de contingência eficaz para reassentamento dos desabrigados. A multa para o descumprimento da ordem judicial é de R$ 10 mil por dia. Por causa das fortes chuvas que atingem o Maranhão desde março, 65 municípios do Estado já decretaram situação de emergência. Até agora, seis mortes foram confirmadas, 38.476 famílias foram afetadas e 8.099 pessoas estão desabrigadas e desalojadas. O município de Buriticupu, que fica a 413 quilômetros de São Luís, decretou o Estado de calamidade pública por causa dos deslizamentos de terra e das vossorocas que ameaçam engolir a cidade. Uma proposta que está em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília vai permitir, quer permitir, que jovens com mais de 16 anos possam tirar permissão para conduzir até a obtenção da habilitação definitiva aos 18 anos de idade. O projeto de lei é do deputado acreano Roberto Duarte. Proposta em tramitação na Câmara dos Deputados altera o Código de Trânsito Brasileiro e reduz de 18 para 16 anos a permissão para que os jovens possam dirigir. O projeto de lei é do deputado Roberto Duarte. Eu acredito nos jovens do nosso país. Por isso, eu apresentei esse projeto de lei que visa dar oportunidade a esses jovens de buscar o seu primeiro emprego e se qualificar no emprego que eles já têm hoje em dia. Além de vislumbrar a oportunidade de trabalho com a proposta, o deputado considera incoerente um jovem votar aos 16 anos e ser impedido de dirigir antes de 18 anos. Eu não vejo dificuldade nenhuma para que os jovens com 16 anos tenham permissão para dirigir. Por quê? Porque eles vão passar por testes psicotécnicos, por teste de prova de direção, além também de fazer autoescola. E depois disso tudo, se ele estiver capacitado para dirigir, ele vai ter totais condições de dirigir dos 16 aos 18 anos para depois tirar a sua CNH de forma definitiva com prazo de validade. Já a jornalista Cristina Velho, de Brasília, diz que a proposta é inoportuna. Há 35 anos, ela perdeu o marido e os quatro filhos ficaram feridos em um acidente de trânsito causado por um jovem de 16 anos que conduziu o veículo do pai a 120 km por hora. Até hoje, ninguém foi punido. O trânsito brasileiro é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o terceiro mais violento do mundo. Ele está atrás só da Índia e da China. Então, um garoto, uma garota de 16 anos no trânsito, tão violento, acho que é uma medida não dirigir, é uma medida de proteção aos próprios adolescentes e à sociedade. Não é todo jovem que se envolve num acidente que eles dizem lá, olha, um jovem se envolveu em acidente, aquilo ficou registrado, a idade do cidadão que bateu o veículo ou não. Também não sabemos a culpabilidade dos jovens, porque muitas vezes um jovem pode se envolver num acidente com 18 anos e pode não ter culpa nenhuma nesse acidente. Então, a gente não tem como prever quantos jovens, por exemplo, poderiam causar algum acidente do tipo doloso. O deputado defende que os jovens sejam responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o representante do Observatório Nacional de Segurança Viária considera a mudança pontual e inapropriada. Nós aqui no Observatório defendemos a reformulação geral do processo de formação de condutores. A gente não é a favor de que mudanças pontuais no processo de habilitação de condutores aconteçam. Um jovem de 16 anos, ele pode sim ter as habilidades suficientes para conduzir o veículo automotor, mas ele não tem a sua responsabilidade individual colocada de uma forma que ele se sinta inibido de cometer, principalmente, crimes de trânsito. Ele vai responder pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que se saber se o acidente é culposo ou se ele é doloso. E dentro disso, ele pode ter uma punição de até 3 anos de apreensão, que é uma prisão em regime fechado. No combate àquele mau hábito, entre muitas e muitas pessoas, principalmente entre os idosos, que a automedicação, uma ação de orientação e prevenção foi realizada nesta quarta-feira em Curitiba, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Um evento em parceria com o SENAC, a Associação Evangelizária Preciso e o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe promoveu uma ação de orientação e prevenção de automedicação. A nossa ação é uma orientação para a população sobre os riscos e as consequências da automedicação, do uso sem prescrição médica de medicamentos. Os riscos são muitos, desde reações alérgicas, interação com outros medicamentos que a pessoa já faz uso, mesmo com orientação, intoxicação devido à dose errada da medicação que está tomando, sem a devida orientação, risco de dependência ao medicamento, porque acaba tomando sem orientação e depois aquele medicamento já não é mais eficaz para aquela situação que está sendo apresentada. E também a importância do descarte correto desses medicamentos que não estão mais em uso ou até mesmo vencidos, que muitas pessoas não sabem como fazer o descarte desses medicamentos e acabam muitas vezes jogando no lixo comum ou até mesmo jogando no vaso sanitário. Então, essa não é a forma correta de descartar esses medicamentos. Eles devem ser levados nas unidades de saúde ou então nas farmácias de rede. Tem o local correto para descarte, tem uma caixa geralmente próxima à porta, onde a população pode fazer o descarte correto desses medicamentos. Como é que vocês estão orientando a população aqui? Com folders? Isso, a ação é uma orientação verbal para as pessoas entrega de um folder com toda a abordagem que a gente faz para que essas pessoas levem esse material para casa e compartilhem com a família, com os amigos, para que a gente possa orientar o máximo de pessoas possíveis através dessa ação. Veja a seguir, no interior da Bahia, uma iniciativa que surgiu na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher faz da solidariedade uma estratégia mais do que especial para ajudar aquelas que foram vítimas de violência no interior da Bahia. E ainda uma exposição de fotografias retratas belezas de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ideia é mostrar para o Brasil que a cidade que sobreviveu à tragédia da Vale tem muito o que mostrar para turistas de todas as regiões. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, que está ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar nesta tarde de quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Vamos de notícias internacionais agora. Este comecinho de ano no Mar Mediterrâneo já é considerado o mais mortal desde 2017. Para os milhares de imigrantes que diariamente tentam, muitas vezes, de maneira clandestina, irregular fazer a travessia perigosa para a Europa. Foram mais de 400 vidas perdidas de janeiro a março. Os números são da Organização Internacional para Migrações das Nações Unidas. A Organização Internacional para Migração das Nações Unidas anunciou nesta quarta-feira que o período de janeiro a março de 2023 foi o primeiro trimestre mais mortal para migrantes que atravessam o Mediterrâneo desde 2017. Pelo menos 441 vidas foram perdidas tentando chegar à Europa. De acordo com a organização, os atrasos nas operações de busca e salvamento foram fundamentais em pelo menos seis incidentes desde o início do ano, resultando na morte de pelo menos 127 pessoas. A ONU destacou ainda que o número de 441 mortes registradas nos três primeiros meses do ano é provavelmente inferior à realidade. O projeto Migrantes Desaparecidos da Agência das Nações Unidas também investiga vários casos de embarcações desaparecidas, onde não há vestígios de sobreviventes ou dos restos da embarcação. O destino de mais de 300 pessoas a bordo dessas embarcações permanece incerto. Nesta quarta-feira, a Guarda Costeira da Tunísia confirmou que dez migrantes de países da África subsaariana que tentavam chegar à Europa morreram em um naufrágio no Mediterrâneo. Autoridades da Nação Árabe disseram que 72 migrantes foram resgatados com vida. Você já pensou num varal solidário para as mulheres, montadinho, equipado, pronto para ser disponibilizado? Pois é, uma ideia que deu muito certo no interior da Bahia e agora a gente vai mostrar para você esta iniciativa que surgiu na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher na cidade de Feira de Santana. Um incentivo daqueles à solidariedade e uma ajuda mais do que especial àquelas que foram vítimas de violência. Um espaço com roupas, calçados e acessórios femininos dentro da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, em Feira de Santana. O que parece ser uma loja é chamado aqui de Varal Solidário. A ideia surgiu na comemoração do Dia da Mulher do ano passado. O pessoal da DEAM começou uma campanha de arrecadação de roupas e sapatos para serem doados às mulheres que chegam aqui para prestar queixas de agressão. O Varal Solidário começou depois de um olhar muito sensível às vítimas da violência. Nós trabalhamos em sistema de plantão 24 horas. Então imagine, muitas vezes essa mulher chega corrida de casa, sem uma roupa para vestir, temendo retornar. Essa mulher às vezes chega aqui toda desfigurada, seminua. E aí ela precisa se refazer para prestar as declarações. E nesse íntero, muitas vezes ela muda de estado, muda de cidade a partir da casa-abrigo. Então ela dispõe dessas roupas aqui, de todos os artigos de higiene, roupa de cama, mesa, banho, principalmente artigos de vestiário. Para quê? Para ela se recompor. As mulheres podem pegar aqui o que precisam totalmente de graça. A cada dia chegam mais doações. As advogadas Associa Ana Gordiano e Silvanete Oliveira vieram contribuir com o Varal Solidário. E entendendo a importância e a necessidade da mulher se socorrida de imediato, é interessante porque está cuidando também quanto à dignidade humana dela. É um momento realmente para caminharmos juntas. E tudo aquilo que for necessário ao apoio à mulher neste momento de vulnerabilidade, vamos nos unir e trazer para cá. A ideia do Varal Solidário é pioneira na Bahia. Numa visão ampliada às mulheres violentadas, a Deand Feira também entrega cestas básicas para as vítimas que chegam aqui sem estabilidade financeira. E o que era para ser uma campanha temporária, agora não tem prazo para acabar. A procura e o desenvolvimento da população, da coletividade de Feira de Santana foi tão grande que chegam, deixam aí na recepção roupas, calçados, bolsas, que a gente está ainda a seguir continuidade, até porque a mulher ainda continua necessitando desses itens. Muito legal essa iniciativa, né? E olha só, gente, do interior da Bahia, da cidade de Feira de Santana, pode estar sim um exemplo que poderá funcionar bem em todo o país. E hoje tem novos duelos pelos gramados do país. Oito jogos movimentam a quarta-feira da Copa do Brasil. O primeiro deles acabou de começar. Confira. Exatamente, Odilon. Começou a Guarinha há pouco, em Nova Iguaçu, o primeiro jogão dessa quarta, entre Nova Iguaçu e América Mineiro. Às sete da noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coxa recebe o Esporte Recife. Às sete e meia, em Maceió, no estádio Rei Pelé, tem CRB e Atlético Paranaense. No mesmo horário, o campeão carioca, Fluminense, recebe o Paissandu, jogo marcado para o estádio do Maracanã. Mais tarde, às oito, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Tombense, de Minas Gerais. Às nove e meia, tem Remo e Corinthians, jogaço entre as equipes de duas torcidas gigantes no Mangueirão, em Belém. No mesmo horário, em Erechim, no Rio Grande do Sul, o Ipiranga recebe o Botafogo do Rio. E, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, o Atlético Mineiro recebe o Brasil de Pelotas. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre novidades da NASA. A Agência Espacial Norte-Americana mostrou como é a casa feita a partir da impressão 3D para simular uma suposta vida em Marte. A casa tem 160 metros quadrados, vários espaços diferenciados. A agência quer medir o desempenho e as habilidades cognitivas dos participantes. E o objetivo também é entender melhor os recursos que devem ser fornecidos em futuras viagens que possam vir a acontecer até o planeta vermelho. À primeira vista, parece uma casa comum, com quatro quartos e uma academia. Mas essa, na verdade, é uma moradia criada com uma impressora 3D e pensada para que, a partir de junho, quatro pessoas vivam confinadas nela durante um ano, simulando a vida no planeta Marte. O habitat, chamado Mars Dune Alpha, foi revelado na terça-feira e está localizado nas instalações de pesquisa do Centro Espacial Johnson & Nase em Houston, no Texas. Aqueles que lá residirem vão ajudar na preparação para uma futura missão no planeta vermelho. A NASA deseja medir o desempenho e habilidades cognitivas dos participantes para entender melhor os recursos que devem ser fornecidos durante a ambiciosa jornada. Estamos planejando fazer uma série de três missões de um ano para as quais vamos escolher pessoas que vão viver na Mars Dune Alpha. Elas vão morar isoladas aqui durante um ano, realizando atividades similares às que esperamos que realizem na superfície de Marte. A casa de 160 metros quadrados inclui uma fazenda vertical para cultivo de vegetais, uma sala dedicada a procedimentos médicos, uma área de relaxamento e estações de trabalho. Há também uma porta que leva a uma área de simulação do ambiente marciano. No chão de areia vermelha se encontra uma estação meteorológica, uma pequena estufa e uma esteira para atividades físicas, onde os voluntários caminharão suspensos por correias. O habitat foi impresso em 3D. Essa é uma das tecnologias que a NASA considera ter potencial para construir moradias em outros planetas ou na superfície lunar. Os nomes dos voluntários ainda não foram divulgados, mas não serão astronautas. Os selecionados vão estar sob estresse regularmente. Há exemplos de restrições de água e falhas de equipamento. A NASA está preparando uma viagem de ida e volta à Marte, mas ainda faltam vários detalhes. Bill Nelson, administrador da agência, diz que a missão pode ocorrer no final da década de 2030. Uma exposição de fotografias quer evidenciar as belezas de Brumadinho, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. A ideia é destacar que a cidade sobreviveu à tragédia da Vale e tem muito a mostrar para os turistas. A ideia é destacar isso para todo o país. Localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, o município de Brumadinho é um dos destinos turísticos mais procurados de Minas Gerais. A região é admirada por sua natureza, cultura, hospitalidade e gastronomia. O clima, com sua já famosa bruma, nevoeiros que deram nome à cidade, torna o passeio ainda mais agradável. Além disso, entre suas serras, o maior museu de arte contemporânea, céu aberto do mundo, o Iotin. Eu acho que a gente tem que saber realmente ver a cidade sobre a sua beleza. E lógico que a gente não pode esquecer a tragédia, a perda de vidas, a perda de bens materiais. Mas a gente tem que saber realmente levar um pouco de alegria, felicidade para esse povo que tanto sofreu. A exposição Brumadinho de Braços Abertos mostra as maravilhas do local, fotografadas pelos olhos de Cadu Niemeyer. Foi criado um livro, uma exposição, que a ideia é percorrer o Brasil todo. Eu acho que foi uma exposição muito bonita, e acho que leva a imagem de Brumadinho para as pessoas que não conhecem. As imagens vão circular por todo o país para divulgar as riquezas naturais do município. Uma experiência que vai beneficiar até mesmo os moradores, que já sofreram tanto desde a tragédia do rompimento da barragem da mineradora Vale. É importante para as pessoas conhecerem esses locais em Brumadinho, saber também que a cidade não foi toda atingida pela lama. Foi uma parte, mas a maior parte mesmo não foi. Então, sim, embora haja muita saudade, a falta dos nossos familiares, dos nossos amigos, o município também precisa dos visitantes, dos turistas, para ajudar a gerar renda, a gerar trabalho, conhecer esse outro lado de Brumadinho. Pois é, são muitas as belezas por todo o nosso país, né? Entre elas estão essas lindas paisagens da encantadora região de Brumadinho. E agora, com essa exposição de fotos, né? A região fica ainda mais conhecida por todo o país. Claro, uma tentativa e a possibilidade de levar mais e mais turistas para que possam visitar, conhecer a região tão bonita ali na grande Belo Horizonte. E hoje, Pauta Aberta está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo, fim de quarta-feira para você. Temos novo encontro, marcado para amanhã à tarde, aqui na TV Evangelizar, no Pauta Aberta. Eu estou esperando você. Tchau, tchau e até lá.